Desce no avião e vai fazendo o COD. Nossa senhora, mas esse paraquedas é uma maravilha, né, velho? Ó, ó. Ah, agora que eu já caí. Bora, porcas. Meu Deus, olha onde é que vai ir o bagulho. Olha, o que aconteceu? Se torne um profissional em jogos de tiro. Obtenha vantagens com o controle da Visual Controles. Links na descrição. Olha, olha aqui o canto. Valeu pelo host e o Tiger. Quê? O Tag me deu o host com 500 pessoas? É sério isso? Gank do Yuki? É sério, Yuki? Não. Não, peraí. Sério, é um Yuki? Não é possível. Nossa senhora. Ô, joguei com o Yuki já. O cara é brabo, mano. Você é louco. Gente fina demais da conta. Eu acho que é o Yuki, Yuki mesmo. O Yuki do Ozig. Nossa, valeu demais pelo gank, cara. Que isso. Abração, velho. Tamo junto. Não sei nem se você lembra de mim. Joguei com o Second Line. Cara, eu tô flanqueando fudido aqui. Só que... O que acontece? O que acontece? O cara com drone? É sério que os caras tão usando drone? Não, eles tão zoando. Não, eles tão zoando. Eles devem estar zoando, velho. Não é possível. Puta que pariu. Não é possível. Eles devem estar zoando, velho. Família Tiger. Vou ter que puxar um Warzone. Não é possível. Vou puxar um Warzonezão. Brabo. Véi, a gente tá jogando um search aqui. Só que o que acontece? Os caras parecem que estão no campeonato mundial, saca? Olha isso. O cara deu dois pulos numa gunfight de MP5, velho. Aí, eles são aqueles... Sabe aqueles caras tóxicos? Que esses caras tóxicos, assim, tipo... A escória da escória da comunidade é esses caras aqui. Nossa, velho. Não acredito que você morreu pra esse cara. Vou te kickar da party, mano. O cara é ruim. Olha o cantante do pai, mano. Ô, responde um negócio pra mim. Vocês ganham dinheiro jogando ou é só brincadeira mesmo? Ui! Ai! Ai! Ô, eu não... Sério, eu não entendo os caras que é... Os caras que é escrotão, assim, cara. Acho muito estranho. Ô, como é que é? Como é que é aí, guys? Como é que é? Se foda, mano. Tá valendo quanto aí? É 50 mil dólares? Cara, valeu que tá no bolso, já, velho. O Codrigue tá no bolso, ó. O Codrigue tá no bolso, velho. O Codrigue tá no bolso, já tá pra trás. Os caras ficaram chill agora, mano. Meu Deus. Os caras... Os caras ficaram se achando, velho. Os caras ficaram zoando a partida inteira. Chega no final, piozinho. Ninguém fala nada. Bora... Bora, Mille. Alguém precisa... Alguém precisa... Alguém precisa... Alguém precisa disso. Deixa eu ver se é pra mim. Eita, vários, belezinha. Ah, não, tio Baca. Que isso, cara. Ela tem uma bazuca, tô safe, né? Ô... Pega o bagulho aí. Tem que comprar. Bora, 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 bora. Caiu alguém por aqui? Nem vi, velho. Aqui perto de nós, não. Oi, corvo. Tá bonito hoje. Clareou os dentes. Não é que tá escuro mesmo. Ai, 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 ai. Tô indo, tô indo, tô indo. Calma aí. Foi um. Nossa! E eu que fui... E eu que fui... Como é que fala? Cozinhar a granada? O bagulho só jogou mesmo. Muito bom. Eu tomei um míssil daqui, velho. Ô, gente. Os caras estão restando aqui, gente. Eu tô sem escudo. Ai, deitei o cara de novo, velho. E o cara me deitou, mano. Eu não creio. Eu não creio. Eu não creio. Semana que vem sai matéria no popular. Criança gasta mais de mil reais em love de streamer. Ô. Eu tenho sete balas só. Eu não sei quanto é que deu isso aí, não, Chewbacca. Quanto que deu isso aí, mano? Ó o cara me procurando. Não me viu. O cara não me viu. Os caras... Ah, ah. Dá pra te buscar? Dá não, dá não. Se você quiser vir pra pegar a kill, os caras estão meio brisadão ali. Uns 30 reais. Aí sim, mano. Que isso, cara. Valeu demais. Mano, o cara... O cara é god, velho. O cara sumiu, mano. Matei. Nossa, isso é louco. Já dropa o dinheiro aí, dropa o dinheiro aí. Eu vou jogar de HDR nessa aqui, velho. Só fiz uma grauzinha sub-machina. Olha lá, ó. Reviveram lá na lojinha. Inclusive, eu acho que é onde a gente tem que ir. Deixa eu ver. Será que eu tenho visão aqui? É nóis, guys. Não tô vendo. Já vi o PQD caindo ali, ó. Dropa aí, dropa aí, dropa aí, rapaziada. Dei dano, dei dano. Ai, bosta. Essa árvore vara, mano. Que bosta! Porra, caiu no pior lugar possível, velho. Tá os dois dentro do avião. Nossa, humilde demais, velho. Isso é louco. Ô, Chewbacca, manda o... Manda o Nick aí pra mim te adicionar, velho. O cara tava na Disney, velho. Coro, você está entre os 10 milhões de jogadores de quadro do Brasil. Tô não, velho. Ixi, tô longe. É que nem eu já falei, velho. Vocês só vê... Vocês só vê jogada massa, entendeu? As jogadas que eu tô nubando, vocês não vêem, velho. Mano, é a diferença monstruosa que eu senti a pressão jogando com o Nine. Foi isso, velho. Porque os caras não tem partida 1, hein. E aí, me? Foi? Morreu? Foi direto. Mano, eu tô sem bola, velho. Ali, ó. Na barreirinha do prédio. Deixa eu ver se você tinha umas balas de sniper aqui, Salitz. Não tinha. Porra, mano. Pulou, pulou, pulou. O da direita eu matei. Boa! Boa, boa, boa. Costa, 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 costa. Cadê, cadê? Cadê? Costa, costa. Atrás, Salitz. Atrás. Atrás. Atrás, não. Atrás, não. Mas você tomou tiro? É, eu também tiro. Tomou a vida, mano. Aqui foi um. Eu só não sei se era um único. Você não vai escapar? Não, não, velho. Oxi. Nossa, o cara passou esprintado aqui, esquisito. Esse aí, ó. Como que não morreu? Como que esse cara não morreu? Os caras tão correndo. Os caras tão correndo. Vamos ver se consigo deitar pelo menos um. Deitei um. Armando explosivo. Foi um. Cadê o outro? Ei! Nossa, aqui é a mão do cara. Meu Deus do céu. Não, foi só um aqui. Aqui só aparece um. Só aparece um. Tem dois, tem dois. Aqui eu deitei um. Ele devia ter servo, provavelmente, velho. Armando explosivo. Tem mais um, tem mais um. O daqui de cima foi, né? Saíra, saíra, saíra. Tinha, acabou, 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 acabou. Boa, gente. É isso aí. Ai, ai. Por dar uma lá pra nós. Quase pegando a filiação 3. O que é isso, velho? Terminar aqui, eu vou dar um gankzão pra você. Deixa eu abrir seu... Você vai streamar agora, Edu? Terminar aqui, você abre uma livezinha aí, velho. Tô, 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 tô. E aí, primitivo. Nossa, eu dropei num lugar bosta, velho. Derrubei um. Tava fudido aqui dentro. Até finalizei. Vacilo, você sabe de onde você tomou? Tô vendo, eu acho. Também de trás também, de trás. Nossa, errei dois tiros, não é possível. Ali, ó. Mentira que eu resisti a ele, velho. Ah, não. Acertei um, legal. Na bunda. Boa, boa, boa. Esses caras aqui vão chegar por cima, velho. Nossa, consegui errar o cara, velho. Derrubei os dois. Foi três. O cara aqui embaixo, ó. Tem mais, tem mais, tem mais, tem mais. Os caras usaram o self-haze aqui, velho. Foi, foi, foi. Tá ali na frente. Aonde? Na frente aqui? Aguantei. Boa, 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 boa. Quatro balas no pente, velho. Ai, cadê os caras? Filha da puta, não finalizou, velho. Nossa senhora. Que nojento, velho. Quem vai te chamar o coquinha? Que nojento, mano. Vou te chamar, vou te chamar. Vou te comprar agora. Ui, tirei o escudo. Boa. Ah, não deitei. Ai, caramba, mano. Tá horrível essa posição aqui, velho. Dropei um, dropei um. Valeu, valeu, de verdade, mano. Muito obrigado pelos cinco euros, velho. Dropei um atrás do caminhão. Tem que fortalecer. Ele foi reanimado. Muito obrigado, Wiss e Vito. Tamo junto. Eu vou anotar aqui, mano. Como eu disse, ele não atualiza pelo... Derrubei de novo. Mas eu anoto sempre aqui, mano. Gente, é o seguinte. Obrigado, irmão. Valeu pela força. Tem uns 500 caras aqui embaixo. Só que eu tô mais preocupado com... Com esses caras aí em cima. Boa, boa, boa. Deitei, deitei. Muito obrigado, Wiss e Vinho. Tamo junto, mano. Finalizei. Tem mais um ali atrás, ó. Ou foi todos? Eu deitei um embaixo e tem mais um lá atrás. Tem um cara aqui comigo, ó. Tô sem C4, velho. Chega aqui, chega aqui. Aqui embaixo aqui, ó. Na minha frente. Boa, boa, boa. Gente, bora. Solta o Vant, solta o Vant. Olha lá, ó. Nossa, todo mundo ali dentro. Tá embaixo, eles tão embaixo, eles tão embaixo. Eles tão tretando ou é só a impressão? Acabou de diminuir ali, ó. Não entendi. Eles tão embaixo mesmo? Não, tá. Foi, foi. Boa, mas tem mais. Tem mais, tem mais, tem mais. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá na frente aqui, na linha do trem, em algum lugar. Em cima. Nossa, errei o Quick, velho. Já era. Tá nesse caminhão mesmo. No caminhão? Dentro do caminhão? Não, perto do caminhão. Nossa senhora, o que aconteceu? Tem mais aqui? Não tô vendo nada, velho. Ah, eu tenho selfie. Agora que eu vi que eu tenho selfie, velho. Oxe, né? É nada contra um, mano. Tá aqui dentro. Uh, ó, explodiu coisa aqui em mim, ó. Ele vai tá lá em cima. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Boa. Boa. Aí sim, mano. Nossa. Linda, linda, linda. Primeira vitória. Ai, bravo. Linda partida. Eu vou encerrar já, gente. Vou dormir, velho. Eu vou encerrar demais. Primeira vitória. Dormir. Já vai em mim, já? Vou, velho. Ixi. Eu durmo nove horas. Ai, Lu, queria eu conseguir fazer isso. Hoje eu só... Eu só... Eu só esperei mais por causa do gank, do Yuki. Bravo. Graças a Deus.